emissoras do rádio. Sete horas vinte e nove minutos em campos de volta com Folha no Ar e neste programa de hoje recebendo aqui ao vivo o videoconferência o deputado federal Cristino Áureo que vem trazer aí novas informações, confirmar, né? Algumas que nós já antecipamos aqui, já falamos aqui e na verdade trocar uma ideia também aí, né? Sobre o atual momento ontem eu visitava aqui uma parte do centro de campos e deputado olha, vou te falar uma coisa, o o comércio varejista tá encolhendo o centro de campos tá encolhendo o que é um fenômeno mundial em virtude da pandemia, em virtude da crise, essa coisa toda, mas campos tem algumas particularidades, enfim, e que a gente sempre leva essas demandas aí pro senhor e naturalmente somos muito bem eh atendidos, eh eu falava da pandemia, dessa coisa, mas também né? Desses do e-commerce que cresceu assustadoramente e a pandemia fez isso, então precisamos repensar muitas coisas e o deputado tá aqui, pois é ele a a caneta que nós temos aqui pra fazer essas coisas acontecerem. Deputado, muito bom dia, seja bem-vindo mais uma vez a Folha no ar, primeira edição, como disse, e confirma, é sempre um prazer pra todos nós recebê-lo aqui. Bom dia. Bom dia, bom dia Cláudio, bom dia Arnaldo, bom dia aí a toda a equipe do grupo Folha, o Aloysio, Cristiano, a Dilma e a todos que compõem esse esse veículo tão importante pro nosso estado. Eu talvez quem more na cidade, na região, talvez não tenha condição de comparar eh como é importante a o vigor de um veículo, de um conjunto, na verdade, um grupo de comunicação estabelecido numa cidade do interior do estado, num município importante como é Campos, eu que rodo o estado todo, sei o quanto faz falta em determinados municípios ter eh um grupo com essa característica. Então, quero cumprimentar vocês todos que fazem esse jornalismo de altíssima qualidade, né? Que eu que eu acompanho, né? Frequento os grupos todos, assisto vocês, ouço vocês, então vocês são uma fonte muito importante de informação e também de formação da minha opinião a respeito da situação local. Então, muito bom dia a todos. Cristiano, vamos começar falando sobre essa pandemia, nós já conversamos outra vez o assunto, a gente começou por isso também, porque é inevitável, né? Eh, estamos caminhando aí pra um ano, né? De pandemia, um ano de calamidade, mais um ano de calamidade pública nas nas contas da gestão em todas as esferas, enfim, a situação parece ainda longe de um desfecho até porque a marcha da vacinação, digamos assim, caminha bem devagar. Eh, como deputado, como você tem acompanhado esses novos passos? Eh, o presidente da república agora recentemente publica aí um, um, uma imagem nas redes sociais mostrando repassos aos estados como se fosse algo excepcional, criando uma certa divergência com governadores, entrando em conflito novamente com representantes da área de saúde, que pedem o isolamento, pedem o uso de máscara e o presidente fala o contrário, enfim, como você tem acompanhado a questão nacional do enfrentamento à pandemia? Olha, Ronaldo, eh, eh, tudo que nós dissermos sobre pandemia, eh, tem que ser baseado na ciência porque, de fato, o único fio condutor que nós temos pra sair minimamente de extremos, né, na polêmica, é ter a ciência como condutor, que mesmo quando você tá debatendo ciência, você tem escolas diferentes, você tem estágios diferentes de pesquisa sobre os variados assuntos que envolvem uma pandemia, né, desde pesquisas bem focadas no vírus e na, na, na busca, eh, das vacinas, que eu quero dizer aqui que, eh, é um, esse evento da pandemia, né, essa situação da pandemia também mostrou o quanto a ciência evoluiu pra nós termos a oferta de uma vacina num tempo que olhado para o passado, quer dizer, olhado pro tempo que se levava pra obter uma vacina contra doenças graves que afetaram a humanidade, né, como se evoluiu. E essa evolução, obviamente, ela tem que ser saudada, mas principalmente ela tem que ser respeitada. Então, eu, eh, não me arrisco a fazer parte do grupo de palpiteiros da pandemia. Ou seja, eu não fico expressando opinião pessoal sem que eu recorra frequentemente a essa questão que tá colocada aí com clareza, que são as informações, eh, mais críveis, né, aquelas em que a gente pode acreditar. Então, assim, acredito que chegarmos no momento de termos perdido quase duzentos e sessenta mil vidas, né, assistindo diariamente a perda de mais de mil vidas no país é alguma coisa que tem que fazer com que a gente seja muito sério no trato desse assunto. Porque, na verdade, eh, cada família, cada um de nós, ainda antes da abertura do programa, a gente falava, eu falava aqui com o Cláudio, né, perdi meu pai, com todo o isolamento, com todo o cuidado, né, meu pai era uma pessoa que já tinha uma doença precedente respiratória, mas por isso mesmo, cercado de todos os cuidados, ainda assim, um vírus que saiu lá da China, né, veio causar a morte do meu pai dentro da casa dele, né, um, já um, um senhor acamado. Então, você vê como a nossa vida foi afetada por isso e eu não aceito que as pessoas tratem isso com desdém, não aceito que as pessoas, seja ela autoridade, seja uma pessoa anônima do povo, não dá pra tratar isso com desdém, porque cada dor causada por essa pandemia merece o nosso respeito. Então, não acho que nem por por questão de crença política, nem pra fazer qualquer tipo de posicionamento diferente, não tem espaço pra desrespeitar o que nós estamos passando em termos de perda. Então, eu acho que é hora de um comedimento muito grande e lá na Câmara, ninguém aplaude gestos extremistas, nem os extremistas que pregam o fechamento absoluto, causando sufocamento de todas as atividades e a perda da condição de sobrevivência das famílias, nem o extremista que diz que ok, vamos expor todo mundo ao, 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 ao não uso da máscara, vamos deixar que os, que a aglomeração aconteça e principalmente essa coisa terrível que é a empurrologia, ou seja, cada um querendo empurrar pra uma outra dimensão e um outro estágio as responsabilidades que lhe cabem. Então, se o país está passando por uma pandemia, nós não podemos ficar pensando se o resultado da minha atitude vai causar a minha eleição, a minha reeleição como deputado federal. Eu estou disposto a fazer aquilo que tiver que ser feito. Se vai causar aumento ou baixa da popularidade, se isso vai ter repercussão na eleição, o eleitor vai julgar lá na frente. Agora é hora de usar o máximo de bom senso para que a gente possa atuar. Então, todos os assuntos que passaram relativos à pandemia na minha frente, lá na Câmara, eu sempre procurei, primeiro, priorizar em caráter absoluto. Não tem nenhuma matéria, né, seja ela matéria de saúde ou seja ela de matéria ligada à economia que envolvesse a pandemia, que eu tivesse deixado para um segundo plano. Não, procurei estudar, procurei me posicionar e procurei votar com a minha consciência de que isso é a real urgência, né? É vacina na população e alimento em casa. São os dois pontos nesse momento que são a prioridade absoluta do meu mandato. Eu sou uma pessoa que vocês me conhecem, sabe que eu sempre lutei pelo desenvolvimento econômico, pela agricultura, né? O dotar municípios do interior do nosso estado de condições de desenvolvimento. Agora, a prioridade diante de uma pandemia, ela são essas duas. Então, é nisso que a gente tem que focar, né? Então, perder tempo com o resto do debate para firmar posicionamento político, para lá ou para cá, não deve fazer parte dessa, dessa assaltão. Inicialmente, eu queria ressaltar esses parâmetros, né? Essas referências, para a gente ir, então, para o específico da pandemia, né? Que são justamente, vocês perguntaram sobre o cronograma de vacinação. Na verdade, um país do tamanho do Brasil, que já tem uma estrutura, do plano nacional de imunizações tão consagrado, o que falta é suprir o canal de volumes de vacina necessários, porque, na ponta, nós temos uma estratégia de saúde da família, nós temos um posicionamento da nossa rede que, por mais simples que seja a unidade de saúde, nós temos gente capacitada e treinada para vacinar há muitos anos. por que isso? Por que que nós temos isso muito mais do que determinados países desenvolvidos, inclusive? Nós somos um país tropical, que sempre teve que lidar com doenças, que vacina é a única forma de fazer uma prevenção real. Então, eu acho até muito curioso que o Brasil, que salvou gerações com vacina, ainda tem a gente, né? Tristemente questionando vacina. Tristemente. E gente com formação em diferentes áreas. Alguns da área, inclusive, biomédica, questionando a eficácia da vacinação. Eu acho isso triste, porque, enquanto esses debates se estabeleciam, enquanto posicionamentos para tentar imitar determinadas lideranças de países que tinham ou não alinhamento com o Brasil, se perderam um tempo grande para fechar os contratos e colocar para rodar. Então, eu acho que esse aqui é o espaço e ato que ficou e esse ato vai ter que ser suprido, porque a crise econômica é de tal proporção que o gasto com vacina é insignificante diante dos prejuízos, né? Eu estou dizendo aqui, só com royalty, só com royalty, que a União recebe em praticamente seis meses, dá para pagar vacina para 300 milhões de doses no Brasil. 300 milhões de doses, que é duas doses por vezes 150 milhões de pessoas vacináveis. Quem são os vacináveis? pessoas com a faixa etária tal, né? Porque não vai vacinar a criança por enquanto, vai vacinar as grávidas, etc. Então, 150 milhões de vacinados. Então, assim, a questão não é de recurso. Recurso é abundante de tudo o que foi pedido ao Congresso para liberar, foi liberado. Tem medida provisória, projeto de lei, todos. O auxílio emergencial, quando muitos duvidavam de que era necessário, se dizia que com cinco bilhões resolvia, nós chegamos a 270 bilhões de aplicação de recursos emergenciais e, sem dúvida alguma, foi a medida que conseguiu segurar a barra das famílias e segurar a barra da economia. Porque a economia destruída, a retomada dela, essa ponte que o auxílio emergencial fez, foi a ponte da sobrevivência das pessoas, sim, mas foi também a ponte para manter minimamente, apesar do comércio sacrificado como está. Eu tenho a tristeza de passar nas cidades e ver gente que pegou todas as suas economias, abriu uma lojinha, abriu uma franquia, estabeleceu alguma forma de investimento e fica ouvindo a classe política falar e está em casa agora, com o seu negócio fechado, com gente desempregada e vendo a classe política perdendo tempo desrespeitando a dor da doença e desrespeitando a dor de milhões de pessoas que estão numa situação agora desempregadas, desalentadas e que sabem que a fila de emprego, ela não vai andar com a rapidez que nós precisamos. Então, assim, esse respeito, nós devíamos, antes de ficar trocando essas farpas e cada um olhando para a ideologia e sustentando o discurso para a eleição, a gente tem que primeiro fazer o dever de casa. Depois que fizer, vamos ver nossas diferenças lá na frente, vamos ver o que deu certo, o que deu errado e cada um que pague o preço ou então se beneficie do ponto de vista da sua carreira política dos erros e acertos. Mas agora é a hora de virar o foco para isso e votar com essa consciência e agir com essa consciência. Essa é a minha posição. Cristiano, com relação ao, você citou aí o auxílio emergencial, que eu não tenho dúvida também, que foi a sobrevivência de muita gente para se alimentar e como você mesmo colocou, a sobrevivência do comércio. Quando a gente pede, ah, 600 reais para uma pessoa, pode ser pouco para uma pessoa, mas você pega muita gente recebendo, você faz a economia circular, enfim. Isso é inegável, o quão importante foi. Ontem o governador do Rio, como falava no primeiro bloco, sancionou aí esse novo auxílio emergencial para o estado do Rio de Janeiro de até 300 reais. Fala de até porque tem uma variação ali para quem tem mais de um ou dois filhos e há uma mudança de valor. E quanto ao auxílio federal? O mínimo é 200 e mais 50 por cada filho, no máximo dois filhos. De dois filhos, chega a 300. Obrigado Nogueira. E o auxílio estadual federal, há possibilidade de voltar? Como está essa discussão na Câmara com relação a essa nova parcela? Já chegou a ser um acordo? Já se fechou a retomada do auxílio emergencial? Não, o acordo não está fechado ainda, mas ele é o assunto mais urgente que nós temos na pauta. Ou seja, nós estamos esperando na Câmara que a PEC chegue do Senado, como vocês sabem, né? Ela está no Senado e é preciso que o Senado efetivamente feche esse acordo. A expectativa seja fechado hoje ainda esse acordo, né? Para que a PEC venha para a Câmara e a gente possa votar o auxílio emergencial. E aí eu quero dizer uma coisa muito clara. Entendo que nós tenhamos que discutir permanentemente a justiça fiscal, porque a justiça fiscal é poder pagar a conta no final do mês e tanto governos quanto famílias têm que se preocupar com o equilíbrio. Acontece que diante de uma doença grave, por exemplo, numa família, vocês sabem que mesmo aquela família muito enquadrada, que poupa todo mês, que tem um orçamento muito fechado, os membros da família têm que se juntar e vão fazer algum tipo de esforço para socorrer aquele membro da família que está doente ou que está passando por uma emergência qualquer. Isso é que é uma família que mesmo que lute para manter as contas em dia e, aliás, quanto mais uma família equilibrada, mais ela pode fazer esse movimento, se precisar até pegar um empréstimo para socorrer alguém, algum membro da família que está passando por uma cirurgia, que não tem como ser coberta por uma rede pública, assim também é o governo. Nós estamos num momento que ficar exigindo que essa PEC esteja atrelada, por exemplo, ao fim do mínimo na saúde e o mínimo na educação é algo que não tem sentido. Ou seja, esse tipo de contrapartida, aproveitar esse momento para fazer desvinculação de recursos da saúde e da educação, por exemplo, não dá. Então, isso tem que, de fato, ficar muito claro que não é o momento de nós usarmos a emergência disso para poder fazer algumas condicionantes na área de ajuste fiscal. Então, sim, eu defendo que nós aprovemos a continuidade do auxílio, nós todos torcíamos que ela não fosse necessária, mas ela está sendo que nós temos evidentemente uma onda, eu não sei se é a segunda onda, se é a terceira onda, que onda que é, mas o fato é que os números estão aí para demonstrar que nós precisamos manter e precisamos fazer uma ponte. E não só o auxílio, a questão das empresas, que muitas mantiveram o emprego com aquela medida provisória 936, complementando jornadas de trabalhadores, eu também defendo que nós voltemos com esse apoio, porque senão, num trimestre como esse, que é um trimestre onde as pessoas estão gastando com a volta às aulas, estão gastando com pagamento de IPTU, de IPVA, etc, 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 o dinheiro vai ficar cada vez mais curto e ainda lidar com o desemprego gerado por isso é um caos nesse trimestre de janeiro a março, que é de grandes proporções. Então, não só o auxílio emergencial, mas eu defendo também o complemento de salário por parte do governo, né? E esses recursos terão que vir, sim, do que nós convencionamos ano passado chamar de PEC da guerra, né? Ou orçamento de guerra. Nós vamos ter que ter autorização para o governo fazer um gasto desatrelado do teto para poder cumprir essas metas. Não tem saída. Não é o momento agora de ficar discutindo se o ajuste fiscal vai funcionar. Este ano de 2020 e de 2021, eles são fora da curva e vão ter que ser tratados fora da curva. Você me permite? Pois não, Nogueira. Só para colocar uma questão aqui e o deputado analisar, porque na primeira votação da PL 1066, que criou esse auxílio de 2020, o senhor foi de extrema responsabilidade. O Congresso agiu muito bem. É difícil a gente parar assim para elogiar, o senhor sabe como é que é essa questão. E não é elogio, é reconhecimento do que foi de fato. Porque naquela época o ministro da Economia anunciava uma espécie de valche. Trata uma coisa assim, meio que distante, um acréscimo de 200 reais no Bolsa Família. E aí veio a ideia de dar 300. Enfim, o Congresso bateu o martelo e vocês foram fundamentais nisso e foram valores de 600 reais por mês ao invés de 200, como era no início uma ideia. E agora, o presidente da República já admite quatro parcelas de 250, já até chegou a anunciar em rede social, quatro parcelas de 250. O Congresso vai ter a mesma agilidade e a mesma eficiência, porque demorou para o presidente mandar o projeto para a Câmara, então a Câmara criou o projeto e bateu o martelo. Enfim, essa disputa aí, essa briga, essa coisa toda que o senhor falou e que não cabe agora no momento, foi muito feliz em falar. Dá para ver esse valor novamente? O Congresso vai ter a mesma agilidade? Como é que vai ser esse procedimento? Claudio, para fazer um reconhecimento completo, de fato o auxílio emergencial, ele foi uma iniciativa do Congresso, havia lá um projeto de lei antigo para se estabelecer uma complementação de renda para além do Bolsa Família, reconhecendo que existia um público no Brasil, que hoje é chamado de invisíveis, mas para quem está na política e trabalha na política há tempos, eu estou pelo menos há 22 anos lidando diretamente com a vida pública, mais meus 40 anos no Banco do Brasil, inclusive aí em Campos, onde fui concursado no Banco do Brasil, comecei a minha carreira, depois fui gerente, depois fui superintendente na região, então convivo com a região e sempre observei muito como é que é o comportamento da população, essa chamada população invisível, ela nunca foi invisível para quem teve olhos reais da política, que é gente que está na informalidade, gente que não pesa nas contas públicas porque se vira por conta própria há muito tempo, né? Você estava falando do auxílio emergencial, o auxílio emergencial ele serviu para aquela família, mas também serviu para que aquela família consumisse numa outra família que tem um armazém, uma quitanda na esquina, informal também, que nem CNPJ tem, que não tem, que vende na rua, então esse movimento, diga-se de passagem, esses invisíveis, o governo custou para perceber, mas teve um dado, a Câmara pegou esse projeto que tinha essa finalidade e utilizou no momento da pandemia, isso que deu agilidade para a gente aprovar, ainda em março, e nós fomos de 200 para 500 e teve um método do presidente da República de complementar mais 100, alguns dizem, não, foi porque ele queria carimbar, não importa qual é a intenção, o importante é que é que eles mais 100, tomara que esse leilão do bem aconteça, se está bom que o Congresso se fixar num valor, o que tem que acontecer é o seguinte, nesse chamado orçamento de guerra, nesse orçamento de 20 e 21, que ele vai ser um ponto fora da curva, tem que lembrar o seguinte, países que passaram por aquela crise de 2008, 2009, países que quebraram naquela crise, né, que o tempo vai passando e a gente vai esquecendo as coisas, países que quebraram lá, como os Estados Unidos teve um problema seríssimo naquela crise, próprio Estados Unidos, foi hora que o orçamento ficou, aqueles que eram radicais liberais tiveram que se render a uma evidência que o governo tinha que entrar pesado na economia, e entrou. Tem horas que os radicais, também, do intervencionismo do Estado, tem que se calar diante da necessidade de reequilibrar as contas. Então, agora, nós estamos na hora de, diante da emergência, os orçamentos dos anos de 2020 e 2021 terem um tratamento desse nível. Lá na frente, é que nós vamos ver como é que recompõe. Mas, sem dúvida, respondendo a sua pergunta, o Congresso está preparado para ter agilidade, sim, e poder, de alguma maneira, responder a isso, e eu acredito que, no máximo, em uma semana, nós tenhamos votado a PEC nas duas casas. Tomara que essa disputa aí, né, que o senhor falou, ocorra de novo. Dá para prever um valor que não seja 250, como o governo disse? Pode se repetir o que foi o ano passado? Ainda não chegou para a Câmara a análise de impacto orçamentário. Eu não vou me posicionar aqui sobre o valor antes de analisar esse ponto. Onde está sendo baseado, mesmo dentro do chamado orçamento de guerra, nós temos que saber como é que está posicionado isso. Então, acredito que nós tenhamos a chance de fazer isso tão logo esse material chegue depois de votar no Senado e nós temos que respeitar a outra casa, a casa que iniciou a PEC e nós vamos, depois de receber o que vier de lá, é que nós vamos poder dedicar. O que eu defendo é que toda a pauta seja paralisada e nós analisemos essa PEC, porque ela realmente já tem o nome de emergencial e ela tem que passar na frente de qualquer outro assunto na Câmara. Deputado, em meio a essa crise toda que a gente vive, ainda vem essa sucessiva alta de combustível e que impacta também a vida, sobretudo da classe média e da classe mais baixa, que é o preço do gás de cozinha. Porque o gás de botijão, para quem vive em grande centro, hoje o gás é encanado. O gás de botijão não vai ficar mais para a classe, para quem não tem acesso ainda a esse tipo de gás. Enfim, essa política de preços da Petrobras hoje, como que você avalia esse impacto do preço dos combustíveis? Sobe o diesel, impacta no frete, impacta na mesa do consumidor. Como que você vem acompanhando essa política de preço da Petrobras, esses aumentos sucessivos? E aproveitando o gancho também, a gente já pode começar a falar sobre o projeto do gás social, que é um projeto que você tem aí capitaneado para tentar reduzir esse impacto no preço do botijão de gás. Muito bem. Eu vou responder a essa pergunta. A gente tem que olhar para o passado da gente para poder ver como é que a gente se comporta diante de determinadas situações, para poder explicar o presente. Eu, já no início dessa discussão lá atrás, diante da greve dos caminhoneiros de 2017, eu ainda como deputado estadual, defendi uma ideia e defendi essa ideia na Assembleia e depois levei essa ideia agora para a nossa chamada reforma tributária, a PEC 45, que é a criação de um fundo de flutuação do preço dos combustíveis. Ou seja, nenhum país que tenha hoje um preço equilibrado, ele deixou de ter um mecanismo desse tipo. Que mecanismo é esse? Quando o preço do barril de petróleo cai muito abaixo, você teria condição de fazer uma redução radical do preço da gasolina na bomba, do diesel, do gás de cozinha. Você pode fazer isso. E quando houve aquela baixa do preço do petróleo em 2016 e 2017, que inclusive causaram uma crise enorme no nosso estado, vocês lembram que o barril caiu assustadoramente de um patamar de 110 dólares para algo próximo de 25 dólares o barril. Aquilo desencadeou uma crise que eu sei muito bem porque eu saí da Assembleia para assumir a Casa Civil e renegociar o acordo que, na época, muito criticado, hoje muito reconhecido de que segurou a barra e vários estados pleitearam e entraram no plano de operação fiscal e eu sei muito bem quanto foi doloroso. E naquela época, nós defendíamos que com o preço do barril tão baixo, tanto estados e municípios que estavam sofrendo impacto recebessem um apoio federal quanto se formasse um fundo com impostos para que, quando o barril subisse, esse fundo segurasse o preço. Então, esse fundo de compensação, ou seja, você, por exemplo, quando o barril cai a 25 dólares, o preço da gasolina poderia vir, vamos por hipótese, a 1 real e 50 centavos o litro, nessa hora, o governo, em vez de cobrar 1 e 50, o governo cobraria 2 reais. Essa diferença de 50 centavos, vertendo para um fundo, mas um fundo de verdade, não um fundo contábil, um fundo de verdade, o dinheiro fique lá, separado, para quê? Na hora que o barril for a 60, 70, possa também a gasolina não ir a 6 reais, a gasolina ir para um preço intermediário, assim como o diesel, assim como o óleo de cozinha, perdão, o gás de cozinha. Então, se nós não tivermos esse mecanismo, e aí eu propus, dentro da PEC 45, propus uma emenda chamada emenda 39, que cria justamente essa flutuação. Então, a minha contribuição que eu estou dando para o debate é formar um fundo de compensação da variação do petróleo. Se nós tivermos isso, a médio prazo, dá para fazer, nós vamos ter condição de não ficar nesse desespero. Agora, também defendo que, para o caso do gás de cozinha, que só 1% do Brasil usa gás natural encanado. Infelizmente, nós gostaríamos, sendo um país com potencial que nós temos, e hoje nós vamos aprovar, se Deus quiser, a lei do gás em definitivo, a lei do gás natural em definitivo, na Câmara, e depois a gente pode até falar sobre isso se houver tempo, mas eu estou propondo o chamado gás social, porque como o Arnaldo colocou muito bem, e o Cláudio comentou, baixar PIS e COFINS sobre o gás de cozinha vai fazer uma diferença de 2 reais, 3 reais, num botijão, que, na média, se cobra 70, mas tem lugar que paga 100, 110. Tem lugar que milícia e tráfico determinam o preço para uma família pobre que mora num casero. Então, o gás social que eu estou propondo é, todo mundo que está no Cade Único, ou seja, Bolsa Família e também esses que eram chamados de invisíveis, que receberam o auxílio emergencial, que essas pessoas tenham direito a um desconto de 50% no valor do botijão. Então, a exemplo, por exemplo, do farmácia popular, onde você faz parte de um cadastro e tem ou redução de preço ou até mesmo o medicamento gratuito, também no caso do gás, para famílias pobres. Por quê? Qual a diferença de eu tirar todo o imposto, para uma família que tem um ganho de 5, 6, 10 mil reais, o gás de cozinha não impacta na sua cesta, embora seja ruim o aumento. Agora, para uma família que vive com um salário mínimo ou menos, que vive com Bolsa Família, pagar o preço integral de um botijão significa 30% da sua renda, só para cozinhar. Essa pessoa já está no fogão de lenha de novo, essa pessoa já está com uma lata de 18 litros com carvão dentro, cozinhando para a sua família. É uma vergonha num país como o nosso. É uma tristeza ver isso na região produtora de petróleo e gás. Como é que nós podemos admitir sair num bairro de Campos ou de Marcaé e não nos envergonharmos de ver uma família passando numa situação dessa? Então, o gás social não é demagogia. Todo mundo diz, quando a gente vai fazer programa de renda, a deputada está com demagogia, está querendo voto. Não, o gás social é uma necessidade de sobrevivência. Já é difícil ter o alimento, tem que ter pelo menos como cozinhar. Então, é isso. Eu defendo que a gente tenha esse subsídio, ele tem um preço, ele tem um valor, e eu defendi que ele fosse usado o valor que vem do aumento da contribuição social sobre o lucro dos bancos, que já estava previsto. O presidente usou essa prerrogativa de usar isso para reduzir o imposto, mas por que reduzir o imposto do gás de cozinha de todos nós? Qual a diferença que vai fazer, volto a dizer, para uma família de outra renda? Essa questão é melhor pegar todo esse valor, que vai reduzir nada, e jogar todo esse valor para fazer o gás social, reduzindo metade daqueles que realmente precisam. Então, esse é um dos pontos, e essa é a solução que eu vejo para equilibrar o preço do combustível. Neto, podemos fazer um intervalo? Vamos lá. Rápido, e a gente... Só, só, meu coração não aguenta muito... Claro, vai lá. ...discussão no comentário de Sandro Mota, lá de Gruçaí, e do Maurício Batista, sobre a questão da pandemia. Aí vem Sandro Mota aqui, que é um amigo, que eu estou lá de Gruçaí, e queria falar que cloroquina tem eficácia. Sandro, nós não temos competência para falar sobre medicina não, sabe, amigo? E não tem, já é comprovado, que cloroquina não tem eficácia no combate à Covid. Não tem discussão, não tem revista isso, revista aquilo. Fake news, o WhatsApp não vai levar ninguém a lugar nenhum no enfrentamento da pandemia. Todas as suas ponderações são possíveis aí de discussão. Aglomeração, né? Agora, dizer que cloroquina não tem eficácia, não tem, e ponto final. Exatamente. Não tem muito o que falar, não. É ponto final. Sim, só me lembro, e você sabe bem disso, nós recebemos aqui um sanjuanense, e ele declarou ao vivo de que tomava cloroquina, ivermectina, e aí eu perguntei, mas o médico receitou isso para o senhor? Não, você sabe que a gente compra, eu não vou citar o nome, infelizmente, e ele veio a falecer. E, infelizmente, de Covid. Lamentável. Triste. Muito triste. E o pior dessa tristeza toda é ter as pessoas que ainda continuam impulsionando isso na internet. Mas se tiver algum comentário, eu torcei o Face aqui, peço desculpas, mas se tiver algum comentário aí na rede falando que ivermectina tem cloroquina, tem algum efeito, a gente vai deletar. Lamentavelmente, aqui no... Se internet é terra de ninguém, a página do Face da Folha tem comando, tem nome e sobrenome. Oito horas e cinco minutos, nós voltamos em instantes. Deputado Cristino Mauro, ao vivo conosco, tem muita coisa para a gente falar ainda nesse programa de hoje. A gente volta em dois minutos. Ah, 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 ah.